Sim, sim, estamos no verão, mas é preciso dizer que... Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti Por quê? Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Vai chuvar Vai chuvar